Candidatos a vereador pelo PTB. Sou médico cardiologista formado pelo Instituto Dante Pazanese, vereador por São Paulo. Fui relator da nova lei de isolamento da cidade. Na saúde, participei pra valer da conquista da obra do Hospital da Vila Brasilândia. Paulo Frange, 14444. Criei o prontuário eletrônico do paciente, beneficiando milhares de pessoas na saúde. Quero continuar trabalhando por você. Com sua ajuda, vamos fazer muito mais. Cabrabão, 14000.